Olá! Eu sou Perla, estou de volta com o Plantes vs Zombies 2 na última semana do Gelo Gumelo. E agora vamos contra o Doutor Zumbão. Bora lá! Vamos ver qual o Doutor Zumbão que vem. Bom, se for o... Ah, não é. Ah, é o do carrinho do Romano. Hum, bom. Estão em altas plantas da família da resfriamenta, em baixa da envenenamenta e negativado filamenta. Gelo Gumelo, então, em alta de gelo. Caramba, né? Não temos muitas opções de plantas de mundo, né? De gelo. Eu acho que eu vou optar pela aqui, Brabo, por na linha de frente, porque não está em baixa nem em alta. Vou usar também o Narciso Eólico, porque eu vi que tem zumbis aéreos ali. Tem os robôs também. Preciso de mais plantas de gelo. É... Deixa eu ver como é que está de sóis. Não tenho muitos sóis iniciais, nem sei se tem no jogo. Vou pegar a gelancia. Vou pegar o broto também. E agora? E a resfriamenta. Ah! Experimentando, né? Bom, vou pôr aqui, Brabo, na linha de frente. A música para do nada, né? Fica um silêncio absoluto. Bom, o gelo Gumelo, ele reforça as outras plantas. Então, eu vou pôr ele aqui, pra eu poder plantar... Na verdade... Foi mal aí, meu filho. Vou pôr ele um pouquinho mais pra frente. Mas antes, vou colocar... Os narcisíólicos. Aê! Deu pra pôr um. Tá bom. Vamos nessa. Ó o carrão, doutor zumbão. É muito legal essas rodinhas rodando... Tô com toda a velocidade no mesmo lugar. Tem os cavalinhos de pau ali na frente. Ó as rodinhas, ó. Começou bem, né? Começou bem, esmagando as plantas. Olha isso! Ah, não é possível que ele vai ficar com essa palhaçada. Tudo a hora. Já não tem sóis o suficiente. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Ele ergue pra criar um portal. É, não dá pra trabalhar com a gelancia aqui não, viu? Não tem sóis. E o broto, ele é lento pra carregar. Olha o que o carrinho dele faz. Ergue as rodas. Olha. 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 Preciso plantar mais um gelogumelo. Mais uma gelancia. Não tem como pegar o poder do adubo. Então vamos colocar o poder do adubo no gelogumelo. Eu acho o poder do adubo dele muito fraco. Congelando todo mundo. Olha o curandeiro. Ah, minha que brabo deu um jeito nele. Não, não vou pôr mais gelogumelo, não. Gelancia. É, a pontuação tá horrorosa, mas... Por enquanto tá mais ou menos. Bom, em relação ao meu oponente, né? Meu adversário. O que que ele vai atirar? Ah, é um vubizinho. Um romaninho. Brincadeira. Ah, sai daí, meu filho. Ele tentou destruir minha planta. Eu preciso de mais poder. Apesar que o gelo até que tá indo bem. Na verdade, eu vou precisar de mais sóis pra pôr mais gelancia. Não vai, não. Não consigo colocar o poder do adubo na... Na que brabo antes dele dar. É investido nas minhas plantas. Ah, tem que eu gostei da pontuação? Um milhão seiscentos e oitenta e um mil. Olhando por esse lado, parece que as plantas de gelo estão indo bem. Rukui. Vitória Regia. Milho Puta. Feijão Mola. Maravilha. Bom, eu pensei em testar... Outras plantas... Como o Deck Mágico, por exemplo. Eu acho que pode dar ruim. Mas vamos testar pra ver. Vai que dá certo, né? Então, vou pegar a Bruxa Velã. Psicouve. A Bracaflora. Hipnogumelo. Ah, vou precisar do Narciso Eólico também. Por causa dos zumbis aéreos. E um produtor de sóis. Vou pegar o solar gomelo. Como se diz, né? É um teste. Se vai dar certo, eu já não sei. Ah, pera lá. Já errei aqui, ó. O gelo gomelo eu vou deixar por enquanto. Eu não coloquei o solar gomelo. Vamos nessa. Ó, o carrão. Tem até uns vasos atrás do vaso. Atrás da carroceria dele. Parece que o carro dele cresceu. Coloca o poder do adubo em qualquer planta. É só pra fazer ele parar de investir. Ele já vai tirar nas minhas plantas, já. A vantagem do Narciso Eólico é que ele vai jogando o zumbizinho pequenininho longe, né? Bom, a pontuação tá horrível, mas do meu adversário também tá horrível. Não tem sóis. Olha isso. Vou aumentar aqui a quantidade de sóis. Colocar mais uma psicofe. Vamos chover lã. Colocar um gelinho aqui na linha de frente. Aqui. Ai, filho da mãe. Já não tem sóis pra recarregar. Olha aí. É, já tava com a pontuação horrorosa, né? Agora perde o resto. Minhas plantas vão ficar sem muitas chances. O meu gelogumelo aqui embaixo já foi destruído, já. É, tem que ser o gelo mesmo. Trinta-seis segundos. Já tá acabando. É, talvez se ele não tivesse destruído todas as minhas plantas, eu tivesse uma chance, né? É, eu sabia que ele ia passar com esse carro gigante aí. Pô, já vai acabar. Não vou nem plantar mais nada. Ai, perdi por pouco. Não tinha como não perder. Tava muito horrível. Plantas mágicas são minhas favoritas. Uma das minhas favoritas, né? Isso tá fora de questão. Tem que ser gelo mesmo. O problema é que a gente não tem muita opção de gelo. Eu vou pegar gelo ervilha. Gelancia. Eu só precisava de mais produção de sóis. Vou pegar sálvia. Narcise eólico. E resfriamento. Vamos ver agora se vai melhor. Reforcei aqui os gelos. Vou ter que carregar. Fiquei pensando onde eu planto agora. A ver se eu consigo plantar cinco. Deu certinho. Vamos nessa. Eu tenho o poder do adubo ali. Eu vou ter que colocar no doutor Zumbão. Antes que ele invista nas minhas plantas. Deu uma investida aí. E já arranque tudo logo de cara. Porque eu vejo que ele tá querendo dar uma alavancada aqui. Eu tenho que... Por o poder do adubo segurar ele. Se eu ver, né? Por enquanto tá indo bem. Melhor nem contar muita vantagem antes da hora, né? Vou pôr resfriamento aqui pra dar uma congeladinha nele. Aí deu certo. Ele não jogou nenhum bombardeiro de mim. Nas minhas plantinhas, né? Na verdade. Olha o curandeiro chegou. Chegou. É, até agora eu não consegui. Nada de produção de sóis porque os zumbis não se aproximam. Não vai não. Deixa eu dar uma aceleradinha. Tá muito lerdo. Aí eu quero mais uma gelancia pra pôr lá em cima. Aí. É muito articulável esse carro dele. Ó, estica, dobra. Pôr mais gelervilha aqui pra dar um jeito nesse curandeiro. É, já acabou. Nossa, que show! Eu não esperava pra aqueles... É... Escudeiros aparecerem ali. Olha que legal. 2 milhões e 82 mil. Por essa eu não esperava. Eu acho que aqueles... Na hora que os caras do escudo apareceram ali, os zumbis, que deram de cara com a... Com a salve, acho que foi a maior pontuação que eu fiz. Bom. O forte aqui é gelo mesmo. Apesar de não ter muitas plantas de gelo. No modo aventura só tem alfaceberg e gelancia, né? Mas tem o gelogumelo pra gente usar. Apesar de ser nível 1. Bom. É isso aí. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem uma estratégia legal, não testem o deck de ervilha porque é fogo. Depois eu testo pra ver. Vai que eu perco feio, né? Ali vai estar em alta mesmo o gelo pra desacelerar os zumbis. E é isso aí. Então, por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais. E aí... E aí... E aí... E aí...